O que era para ser um protesto de um estudante acabou em uma disputa judicial. Rafael Costa, de 18 anos, foi processado pela concessionária CCR Barcas. O aluno de direito mora em Niterói e estuda na zona sul do Rio. Indignado com o reajuste do preço das barcas de R$ 4,50 para R$ 4,80, ele organizou pela internet uma manifestação prevista para a última terça-feira. Mas no dia anterior, levou um susto. Descobriu que a justiça tinha concedido uma liminar proibindo o protesto e que teria de pagar sozinho uma multa de R$ 5 milhões caso a ordem fosse descumprida. A primeira reação foi um susto e depois veio aquela indignação para não acreditar que o poder público estava agindo como advogado do interesse privado. Rafael soube da ameaça de multa por telefone e logo em seguida confirmou a informação no site do Tribunal de Justiça. Ele conversou com advogados e entrou com uma ação para a derrubada da liminar. No entanto, o agravo de instrumento, dispositivo legal usado por Rafael, ainda não foi julgado. A CCR Barcas informou que a medida judicial teve o objetivo de garantir o direito de ir e vir dos usuários. Em nota, a juíza Simone Gattese, que concedeu a liminar, disse que a multa seria aplicada se houvesse prejuízo ao movimento nas estações e embarcações e que se baseou em ações anteriores para estipular o valor. Mas Rafael diz que o protesto não iria interromper o serviço. Passageiros das barcas reclamam que estão pagando mais caro, mas continuam enfrentando filas e superlotação. O serviço está mesmo porcaria. Só a passagem que aumenta. Para você entrar nas barcas, só pode ir de muita porrada. Lotadíssimos, sem lugar, quebram tudo, não tem barcas, então é um absurdo o preço. Em novembro de 2011, um catamarã se chocou contra um PIR desativado, ferindo cerca de 60 passageiros. O serviço demorou a ser normalizado, prejudicando centenas de pessoas. Na época, a concessionária foi multada pela agência reguladora em 574 mil reais, valor bem inferior aos 5 milhões que Rafael teria de pagar se protestasse. A CCR Barcas, enfim, elas descumprem cláusulas do contrato. A CCR Barcas não é fiscalizada como deveria pela Getransp. Já tiveram acidentes nas barcas, pessoas já caíram no mar das embarcações. E se a CCR Barcas pagar todas as multas que ela deveria pagar, porque ela não paga, não passaria de um milhão, de um milhão e meio. A CCR Barcas não é um milhão, de um milhão e meio.